Terceira dica de como se fazer empresas e agências de palestras correrem atrás de você. Parceria. As agências de palestras vão correr atrás de você a partir do momento que elas verem que você é parceiro. Isso não é óbvio. É necessário que você deixe claro que você é parceiro. Se você está disposto a ser um cliente furar a agência e entrar em contato direto com você, você vai falar, não cliente, fale com a agência X. Você começou falando com eles, agora precisa continuar com eles. Nossa, isso daí é um BOOM! Pé na porta quando a gente pega o e-mail de um palestrante falando isso. Um WhatsApp, ele manda um print do WhatsApp dele falando isso direto para o cliente. É quase uma comemoração. Nossa, esse cara aqui é muito... ele é muito bom. Eu vou indicar ele para outros clientes meus. Por quê? Parceria. O que mais importa para as agências são parceria. Lembra qual é o trabalho da agência que eu falei nesse podcast? O trabalho principal de uma agência de palestra é vender tempo para o gerente de RH, o gerente de marketing. O palestrante que é parceiro, ele nos ajuda a vender tempo para os nossos clientes. Ele nos ajuda a não perder venda. E esse tipo de palestrante é o tipo de palestrante que eu, Motiviação Palestras, eu sei que todas as outras agências de palestras querem muito ter ao lado. Então, dica principal para você em relação a uma agência de palestra. Parceria.